A agência de classificação financeira Moody's rebaixou nesta quarta-feira a nota de vários bancos da Alemanha, incluindo o Commerzbank e instituições regionais Landesbanken, após uma advertência divulgada em fevereiro. A nota do maior banco alemão, o Deutsche Bank, que também estava na lista de advertência de fevereiro, não sofreu alterações. Mas a instituição está sendo avaliada em separado pela Moody's. Segundo a agência, a decisão é reflexo do risco crescente de novos choques por causa da crise da dívida na zona do euro.